Música PNT-L se colaborou com o Interpol, a tubucato e rede de agência Multigame. Zovem na Iné, Nebe, Polícia e Imigração na Segura e Aporto Internacional Nicolau Lobato, segunda-feira, entrega-se ao Naba Polícia e Departamento de Investigação Criminal Nacional, a Tuhalo e Identificação. Polícia e Imigração na Segura, Zovem na Iné, Nebe, também usa o passaporte de turista a viajar na Cambosa. O Departamento de Investigação Criminal Nacional, o Superintendente Zombello dos Reis Atentos, PNT-L se colaborou com o Interpol, a identificação de rede de agência Multigame, em relação ao recrutamento ilegal e à mídia social. É a identificação de rede de agência Moç, Laos e ITMOR. Não é interconsidera não é suspeita uma case de traficamento. Se o rototo apla o UIC online, o teu declaração não vai ser que o cirurgião não vai, não vai, não vai, não vai. Mas, ele não vai detectar a declaração cirurgião. Mas, ele não vai representar o estado. PNT tem que proteger o rototo a proteger a vítima do traficamento. A rede de traficante, caso o malé se engana, o processo de laura da leona, o processo de laura da prisão preventiva, o processo de laura da leona. E depois, vai e danemos, e se busca na fatia, o cirurgião não vai envolver até o timor, até o estrangeiro, que é possível, e também o serviço de interpól que ele captura a musíra. O processo de identificação se determina, se é na ENEM, que é a vítima, ou entre cirurgia, o processo de identificação não se determina. Polícia do Departamento de Investigação Criminal Nacional entrega a uma vítima na ENEM, na Cira, e na família. O processo de investigação na fatia continua, onde apresenta para o Ministério Público ato o processo. João Carlos Rafael dos Reis, de ENEM.